Hoje eu lembrei de você Tá tão difícil de vencer a timidez Hoje eu pensei em você Te encontrar e te falar mais uma vez E se eu te der meu coração Numa varinha de condão Os seus desejos vão se realizar Sou tua fada, tua flor Você é o meu primeiro amor Estarei sempre a te esperar Sabe, eu só penso em você Que linda! Eu não sei nem como agir Quando eu encontro você Fico de lado e começo a fugir E se eu te der meu coração Numa varinha de condão Os seus desejos vão se realizar Sou tua fada, tua flor Você é o meu primeiro amor Estarei sempre a te esperar Que princesa! E se eu te der meu coração Numa varinha de condão Os seus desejos vão se realizar Sou tua fada, tua flor Sou tua fada, tua flor Os seus desejos vão se realizar Sou tua fada, tua flor Você é o meu primeiro amor Estarei sempre a te esperar Olha, tudo agarradinho Obrigado! 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 Obrigado!